E salve, salve galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal pra vocês Bom galera, se você é novo nesse canal, eu me chamo Denis, esse aqui é o canal Estilo Boleiro Eu sempre estou trazendo reviews de caminhas de times Faço também algumas comparações com as caminhas da Holandesa E as caminhas da Centauro, pra quem tem essa dúvida Demorei um pouco a trazer um novo vídeo pra vocês, porque eu estava sem novidades aqui pra mim Sem lançamentos, então chegou pra mim um pacote Vou fazer esse aqui Vou fazer o unboxing dele hoje Eu também não sei quais as camisas que estão aqui Porque assim, eu fiz o pedido, mas como já faz um tempo Aí eu não anoto exatamente qual pacote vai vir em cada camisa Então pra mim vai ser uma surpresa também essas camisas que vêm nesse pacote E se você também está procurando querer revender caminhas de times Primeiro link na descrição, clica lá que você vai saber todo o passo a passo Pra começar a importar, aprender a importar E se você já trabalha com caminhas de times, quer aprender a personalizar caminhas de times Do jeito que eu personalizo, eu personalizo com filmes de recorte Se você quer aprender a fazer algum tipo de personalização de caminhas de times Primeiro link na descrição também Você vai ter o passo a passo, tudo certinho pra você aprender Como personalizar e como importar essas caminhas de times E bom galera, o vídeo é mais rápido, é mais pra trazer o unboxing desse pacote Brevemente, não lembro qual camisa que está aqui Mas se tiver alguma camisa específica E se tiver lá na Centauro, eu vou também estar trazendo essa comparação Dessa nova camisa que tem aqui E as camisas da Centauro Então deixa seu curtir, galera, que me ajuda muito Me fortalece e me motiva A estar trazendo mais vídeos assim pra vocês Bora pro vídeo, tamo junto, forte abraço E bom galera, vou abrir agora pra vocês o pacote Das caminhas de times, né Pra gente saber quais camisas vieram Lembrando galera, que Se vir uma novidade, né Breve, tô trazendo pra vocês aqui o review dessa camisa E se possível, uma comparação, né Com a camisa da Centauro Primeiro saber qual camisa que já vem aqui, né Ela vem em duas sacolas, né Como vocês podem ver Pra quem já vem de camisa de times Já sabe como é que é, né O pacote Bom, vocês já podem ver aí Que a primeira camisa de cima aí É a camisa do Monster City, né Dessa temporada, vem 3x24 Eu tava sem aqui É... Uniforme 1, né Vou abrir aqui pra vocês Normalmente eu peço uma AM e uma AG GG é muito difícil tá pedindo ultimamente Eu peço mais se for time brasileiro Normalmente eu tô pedindo mais time brasileiro a GG, né A etiqueta Eu já tenho um review dessa camisa aqui no canal, né Se você quiser ver melhor os detalhes dessa camisa Eu tenho aqui um review E também já fiz uma comparação, né Dessa camisa com a camisa da Centauro, né Essa camisa do Monster City Se você quiser ter essa noção e ver a comparação da tailandesa com a camisa da Centauro, né Essa do Monster City Eu já tenho aqui no canal o vídeo dela Bom, a terceira camisa é a camisa do Barcelona também Uniforme 1, né Pedi também uma AM e uma AG, eu tava sem Aí a lançamento, né E as últimas camisas é a do Flamengo, né A nova Já veio a camisa do Flamengo Uniforme 3 Essa camisa tá muito bonita Brevemente irei estar trazendo pra vocês um review Dessa camisa E também irei trazer uma comparação com a camisa da Centauro Eu já fui lá, já tinha essa camisa na Centauro do Flamengo, né Já fiz o vídeo e irei estar trazendo pra vocês também A comparação Dessa camisa do Flamengo, né Então deixa seu curtir aí Se inscreve no canal pra não perder nossos vídeos Tamo junto galera Forte abraço Tchau